Fala, galera. Nesse momento aqui estamos... O que você riu? Você começou no seu vlog. Ué, começando. A gente está começando. Qual o problema? Mas tipo apresentador mesmo. Não, eu... Se não sou eu que faço isso... É sempre a mesma. Então apresenta você. Fala, galera. Estamos... Ué, mas o que eu faço? Então apresenta você o vlog. Eu não sei não. É, sempre tem que ser. Bom, vamos lá. De novo, hein. Bom, galera. Estamos aqui indo agora em direção a Pompei. Mas como a viagem é muito longa, a Diana que está aqui atrás... Sempre sorrindo, né? Sempre. Sempre feliz. Ela sugeriu que a gente fosse para Tívoli. Né? Eu sou da época do Tívoli Parque. Quem é que lembra disso? Bom, enfim. A gente vai lá porque tem muitas cachoeiras. Muito verde. E a gente vai almoçar também. E está começando o vlog de hoje. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu sei que vocês estão me vendo com a mesma camisa do último vlog. É porque a gente parou no hotel... Só tem uma camiseta, gente. Pode falar nada. Mentira, mentira, mentira. Ela faz seis dias. Tudo bem, venceu. Mas não está passando para vocês. Acontece que a Andresa... A Andresa que está aqui... Ela não tirou a camisa para eu vestir da mala. Porque tinha a mala dele no carro. E a gente ia passar o banheiro no hotel. Eu falo para vocês. Eu falo para vocês. Eu acho absurdo, cara. Eu já tenho que botar a camisa. Eu tinha um homem cheiroso. Então estou tranquilo. A Andresa me lembrou agora de uma história que aconteceu com o Christian, meu irmão, né? Meu irmão musculoso, né? Aproveita que a Diana também não conhece e escuta. O Christian... Eu estava no escritório uma vez com o Christian. Aí eu... Isso foi uma das histórias que ele tinha com o PC. O Christian não estava muito bem com tecnologia. Aí ele virou para mim e... Peter, chega aqui, ó. O CD não está encaixando aqui na bandeja do CD. Eu li de longe e falei... Não é possível, Christian. Pô, os computadores comprem tudo novo, né? Para todo mundo. Não é possível. Nem que não vai encaixar para você, mas todo mundo encaixou. Peter, olha aqui. Não está encaixando. Pô, eu li de longe e falei... Pô, não parece que está mesmo, né? Aí eu cheguei de perto assim e falei... Christian, o CPU está de cabeça para baixo. Essa foi uma delas, né? Está brincando. Não, é verdade, é verdade. Agora, teve um outro. Teve um outro mais maneiro, Thiago. Teve um outro aqui que ele me ligou. A gente estava na estrada. A gente estava subindo naquela Jogo Jacarepaguá. Lembra disso, Andressa? É. Aí o Christian... Peter, ficou o seguinte, cara. Ele sempre me chamou duas vezes. Peter, Peter. Porra, eu estou aqui no teu computador. Ele não está desligando. Falei... Como assim não está desligando? Falei... Aperta o botão que desliga. Peter, eu já apertei e não desliga. Falei... Porra, então separa o computador que eu vou levar para o Globo Repórter, né? Peter, você está me zoando, cara. Mas quando eu não estou... Você falou, tira da tomada. Ele falou, você está me zoando? Mas não está desligando mesmo. Falei, então tá. Então puxa da tomada. Ele falou, ok. Puxou a tomada e voltou. Peter, não está desligando. Falei, meu irmão, não é possível. Ele falou, o que está acontecendo? Cara, eu estou falando. A luzinha aqui está acesa ainda. A luzinha, aquele ledzinho que tem na frente. Eu falei, o que eles falam é o seguinte. Atrás de você tem uma janela com uma cortina aberta. Não tem? Fecha a cortina. Ele fechou e falou, e é, desligou. Era a luz do sol batendo no ledzinho. Bom, acabamos de chegar. Uma cidade que eu nem sei como é que a gente chegou aqui. Realmente está no meio de tudo. Uma cidade chamada Tivoli. Tivoli. Vamos direção ao parque. São 5 da tarde. O parque fecha às 5 e meia. Então, não sei nem se a gente vai conseguir entrar. Mas é que é assim, não existe roteiro. A gente vai gravando o que der para gravar. Bom, chegamos. É aqui o parque. Vou mostrar para vocês se é possível entrar. Vamos ver. Se não for, a gente vai ser negado ao vivo. Na frente de vocês. Ah, ele lavou a escada de novo. Ah, vamos lá. Bom, Breno... Ah, Lucas teve que ir embora daqui agora. Porque não pode entrar no parque de chinelo. Não deixaram entrar no parque de chinelo. Estou aqui na entrada do parque, esperando o Breno e o Lucas voltarem. O Lucas com essa menina de chinelo não pôde entrar. Mas a Andresa já comprou. 5 ingressos para a gente entrar no parque. E o parque é grande. Só que ela falou que a gente pode ficar tipo uma hora, uma hora e meia aqui dentro. Mesmo fechando mais cedo. Olha, eu ainda não entrei. Mas se liga no... Aqui já dá para ver o barulho da cachoeira. Olha. Ó, está bonito. Repete comigo aí, galera. Very beautiful. Ah, chegaram. Andresa. Andresa, Andresa. Oi. Andresa. Fala. Tá, então me escuta. O meu tênis já se escorrega mais do que o chinelo do Lucas. É possível. Vambora. Ah, o visual é maneiro. Ah, o visual é maneiro. Vem cá, a gente já entrou não, né? Entrou não, mas... Não, mas não passei por roleta, não passei nada. Não preciso. Como? E quanto você pagou para entrar aqui? Vou ver aqui agora, espera aí. Acho que foi 10 euros, né? Por pessoa? Acho que é, deixa eu ver. Pô, cara, espero que valha muito a pena isso, cara, na boa. Sabe qual é a diferença da Europa do que eu estou vendo? 10 euros. O quê? Diferença da Europa para quê? Para os Estados Unidos. Qual é? Os Estados Unidos, isso aqui eu tenho certeza que seria de graça. Ué, no Brasil também, isso aqui seria de graça. Bom, começamos a subir e a Andresa falou, não, embaixo é melhor. Então, ou seja, a Andresa é a chefe, é a nossa guia, é isso, Andresa? É, eu estou descobrindo antes de novo. Vambora. Ah, que legal, hein? Estou indo aí, calma aí, uma coisa de cada vez. Deixa eu entender. Você me levou lá embaixo? Claro. Para ver aquela micro cachoeira, foi isso? Andresa, ainda não pagou meus 10 euros, hein? Então vamos ver se está para pagar, vamos ver, vamos ver. Porra, espero, Andresa. Andresa, estou me sentindo Tarzan, hein? E eu sou a Jane. Vem cá, Jane. Andresa, vamos lá. Vamos fazer uma chita? Quer ir, não, é porque eu pensei, não, desculpa. Olha, catacumbas, Andresa. Andresa, bate uma dessas portas, Andresa. Faz um ritual que eu tenho certeza vai ser uma fumaça e a tua mãe de dentro. Andresa, vai. Gente, ele adora a minha mãe. Mentira. Ela é um amor. É assim, longe é. É que ele gosta de zoar, porque ela não liga, né? Lucas. Nossa, cara. Dá alguma informação, alguma coisa sobre o parque. Vamos entrar numa caverna aqui, está falando. É privado. É privado? Tem que pagar para entrar. Tá bom. É, já tinha falado isso. Com o meu visão aqui, bonito, hein? Estamos visitando agora... As catacumbas. As catacumbas. Quem que foi enterrado aqui, Andresa? Ai. Porra, vem cá. Cai uma conta na minha cabeça. Como? Como é que pode? Não, foi uma conta, cara. Pô, meu Deus. Quem está me sacanilhando e mijando na minha cabeça, cara? Peraí, a gente saiu. Eu acho que a gente entrou. Todo mundo saiu, menos o Lucas. Andresa, Andresa, perdemos o Lucas. Estão na frente? Para sempre. Ah, tá, ele está ali. Eu já estava quase comemorando. Está olhando? Andresa, presta atenção. Tem uns gringos seguindo a gente. Sim. Eu estou achando que eles querem se sequestrar. Menino, eu ando por caminho. Não importa. Eu não gosto de me sentir seguido. Por favor. Pô, os caras estão atrás da gente há um tempão. Não vai ter que perguntar nenhum. Olha, vai, Té. Eu acho muito ruim, cara. Sabe o que é? Você vem para um local desse que você acha assim, caramba, eu vou estar isolado na selva. Pô, uma aventura fantástica. Está cheio de gringos aqui acompanhando a gente. É, normal. Pô, espera o quê? Eu esperava que fosse só a gente, cara. Brasileiro. Brasileiro não, sabe? Os aventureiros de verdade. Sim, sim. Ah, não gostei disso. Andresa, você sabe que se rolar o Quiet Place, né? O lugar silencioso, a gente pode conversar ali atrás da cachoeira. Nenhum bicho vem comandar a gente. E a gente pode fazer o que a gente quiser. É sério, pô. Que horror, cara. É, eu estou falando. Por que os bichos do Quiet Place não são atraídos pelo barulho da cachoeira? Por que eles, eles, por que eles não são atraídos pelo barulho da cachoeira? É. Ah, Lucas, Lucas, continua andando, Lucas. Pô, para de fazer pergunta idiota. O que a gente vai ver agora? A grande cascata. Andresa, a grande cascata é achar que esse passeio foi bom. Aqui, ó, os gringos passaram, me passaram agora. Cadê eles? Estão ali? Estão ali. Agora eu vou seguir eles. Vocês vão se sentir agora completamente ameaçados. Bom, cancela o que eu acabei de falar. Eu tenho que ir pelo outro lado. Andresa acabou de falar que é por lá. Vem cá, como é que eu estou ouvindo o barulho de cachoeira um tempão e não estou vendo a cachoeira? Ah, sim. Não, porque, pô, eu estava até me descobrindo porque a minha visão é tão boa, pô. Andresa, achei uma mensagem aqui, ó. Deve ter anos essa mensagem, alguém pedindo socorro. Deixa eu ver o que aqui está escrito. Não, isso é número, garoto. Ah, ah, tá. Ué. É seu código da planta. Mas como assim, a planta tem código? Será que ela se comunica? Enfim, cara, eu vou te falar. A mulher não ter deixado você entrar de chinelo salvou você. Sabe por quê? Se eu tivesse chinelo agora, tu estaria com aquela água, aquela umidade da lama entre os seus dedos. Você ficaria com aquelas frieiras, sabe, que nem a tua avó. Pô, é horrível aquilo, cara. Atenção, estamos chegando na Grande Cascata, hein. Qual é, Andresa, a Grande Cascata? Andresa, está chegando? Está chegando. Ai, vamos ver, hein. Para mim, a Grande Cascata é chegar lá e mostrar que é tipo uma goteira. Aí é uma grande mentira mesmo. E atenção, atenção, chegamos na Grande Cascata. Eu ainda não vi, vou virar agora para ver. Olha, rapaz. Aliás, que tipo... É uma Cascata grande. Tem que o quê? Voltar tudo. Voltar tudo? É. Não, você está realmente pensando que eu ia construir uma barraca e ia ficar morrendo aqui. Não, parece que a Diana falou que é tudo um caminho só. Como? Se a gente só desceu, cara? A gente teria que subir. É um caminho só, porém a Grande Cascata é um caminho só. Era essa, achando que ia ficar aqui. Gereza, essa Cascata é grande, hein. É. Não é? É. É bonito. É uma Cascata grande ou é uma Grande Cascata? É as duas. Não é? Verdade. Diz aqui para a galera, quando que essa Cascata foi construída? Um dia em dia da Peste meu, gente. Como assim? Era daquela época. Caramba, então é uma mega construção. É essa aí. É sério. Ah, meu Deus. Ah, uh, uh. Ah, ah, ah. Peraí, amor. Ah, subi cinco degraus, amor. Vou dar uma pausa. O que você acha? Não, os mosquitos vão pegar a gente. Vamos embora. Porra. Ô, amor, vai devagar. Você não vai ter que ficar correndo por causa de mosquito. Ninguém liga para mosquito, não, cara. Ah, olha que depois você que fica se coçando. Não fico me coçando. Porra, Andressa. Quando que eu vou me ligar para um mosquito, Andressa? Vamos lá. Escadas. A Itália deveria se chamar escália. Porra. Você sabe onde fica a subida ali? Você sabe para que lado tem a saída? A saída, a saída. Para onde que a gente vai? A viçada. Porra, entrou um mosquito na minha boca, cara. Ah, não acredito. Porra, cara. Qual é a graça? O que você falou, Diana? Aqui está um cheiro de natureza, né, irmão? Você foi mais além e sentiu o teu gosto. Diana. Ah, é? Foi eu. Você está atrás de mim. Agradece. Você acha legal? É que a gente vai descendo e o Lucas vai na frente desbravando o caminho. Oi? Ou seja, Lucas, você é um mogli. Um mogli italiano. O que você acha, Lucas? Ah, aqui a gente tem uma tomada mais legal. Essa é outra cachoeira? É. A gente não pode ir lá tomar banho? Eu tô tomando sério. Eu não pode. Caraca, a gente não para de descer, a pergunta é quando que a gente vai começar a subir. Ih, sério, eu já não aguento mais ficar aqui. Os mosquitos estão me picando todo, amor. Eu não vi, eu também estou. Porra, amor, eu tenho que ir embora daqui, cara. Eu não quero... Eu não vi. 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 Eu não vi em nenhum momento que tinha mosquitos aqui. Ó, se liga, a gente está aqui mais perto da cachoeira, tá vendo? Cada hora chegando mais perto da cachoeira. Começou o ar a ficar mais gelado, né? Porque ele vem com aquelas micro gotas de água geladinha. Isso é bom para refrescar. Porque, apesar de não estar calor, também não está fresco. Ainda mais a gente fazer esse tipo de exercício. E aqui ficou bem gostoso. E aqui, ó, a gente está, ó. Tem mais nada aqui. Entre eu e a cachoeira não ser, logicamente, um precipício aqui. Andressa, o que é que tem para ir? Tem uma caverna. Ai, meu Deus do céu. A sua antiga casa. Ok, ok. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Não era assim, galera. Pode me explicar o que você fez agora? Ah, você estava gritando que a ver se tinha eco. Não. Eu gostei de dar o grito mais bizarro de todos, né? Ah! Onde é que eu estou? O que foi isso? O melhor grito. Entendi. Vai, Diana, até eu grito agora, vai. A garganta... Não consegue, né? Pode ser um bom lugar para jogar um coco, né? O Breno já gritou para você. A Diana acabou de me perguntar. Você vai me dizer que aqui não é um bom lugar para jogar um coco. Eu falo para você já. Essa garota é um pouco estranha. Eu falo para você. Mas eu vou aceitando. Ei, aqui sim. Aqui se eu ficar, eu vou ficar todo molhado. Ele está pingando tudo na nossa cara aqui, ó. Provavelmente o celular vai começar a ficar molhado. Diz aí, Lucas, você não acha super natureza esse contato aqui? Esse contato com a natureza é super natural? Quando tem alguém gritando no seu ouvido, né? Não deixando você africar o silêncio da natureza, não muito. Quem está gritando no seu ouvido, cara? Foi para mim isso? Eu só quero se lembrar quem é que paga a tua mesada, maluco. Falou? Eu, hein? Olha a saída onde é, galera. Eu abro o palco. A gente vai ter que ir para lá. Eu abro o palco. Para lá, para cima. Meu Deus, vamos embora. Bora, subindo ainda. Ei, cara. Ok, que último take. Eu estava lá embaixo. Mas uma informação, já estou subindo faz tempo já. Eu não tinha me tocado, mas... Deve ser tão tranquilo. Aqui vai dar para ver uma vista bonita, ó. Não, prefiro ser essa vista sem dar. Andressa, compartilha aqui. Quando a gente sentou aqui um pouquinho nesse banquinho. É. Mas a gente sentou só porque, né? A gente quer apreciar a vista, não é porque está cansadão. Ah, já está fresquinho. Agora diz aqui para a galera como que é a sensação de ser um pouquinho Jane. Ah, sei lá. Se tivesse que viver na selva, você viveria? Ué, não tem... Se tivesse, não tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. Tem que... É... Pegaria no cipó? Não, Andressa. Se você fosse tazão, a Andressa... E ela ri de tudo, cara. Dá para entender. O que é esse nosso chante agora? Ah, está muito tranquilo. Está tranquilo? É que vocês se estrentaram, né? Vocês estão mais cansados hoje ou ontem ou não? Galera, só para falar aqui. O Breno pediu para parar antes de todo mundo. Esse é mais longo, né? Mas... A gente vai parando. Esse é mais longo. Você prefere o mais longo ou mais curto? Com a graça, Andressa. Vai depender. Ah, meu Deus. Está difícil, está difícil. O que aconteceu agora... Bom, você acabou de perder uma água. Mas eu estava dizendo que o que aconteceu agora é que a gente se dividiu. Eu e o Andressa fomos por um caminho. O Breno foi por outro. Aí foi a galera. Falei, vamos ver quem chega primeiro. Lógico que o Breno correu para não perder. Ele não quer nunca perder. Olha o interessante como era essa cidade aqui, ó. A história de Vila Gregoriana. Maneiro, né? Como era isso aqui. Bonito. Bom, chegamos na saída. Cansativo, hein, galera? Cansativo. Faz cara de tranquilo, Breno. Cara de tranquilo. Lucas, faz cara de tranquilo, Lucas. Ah. Tá bom. Faz cara de tranquilo assim, ó. Você parece que vai morrer, mano? Não. Eu pareço? Eu pareço. Olha. Deve ter uma vista maravilhosa aqui. Vista maravilhosa é você? Ai, nossa. Caramba, todo lugar que a gente olha tem tipo um micro poliseus aqui, né? Acho que é a cidade mais histórica que existe desse aqui. Ah, eu acho. Itália, eu acho que é. Peraí, isso aqui fez parte de quem? Dos gregos? É, dos gregos era... Arqueologia. Arqueologia é grega. Mas, mas... Da parte da biologia grega. Tá, mas não deveria ser Grécia, então? Porque a gente tá na Itália. Mas não é só Grécia que... Às vezes um pulo pro outro lado, né? Não é só Grécia que acreditava em Zeus, as coisas assim. Ah, você também acredita? Não. Ué, ah, então tá. Bom, então agora a gente tá entrando numa rua escondida aqui, de Tivoli, atrás de um restaurante. O que? Será que... Não pode ir atrás de bermuda? Esse restaurante é muito top, só que eu acho que ele só abre sete e meia. Ai. Querem dar uma verificada? Dá um jeito, Breno. Pede pra entrar mais cedo. Não teve jeito. Vamos ter que comer em outro restaurante. O que? Comer antigo, não é? Olha lá, olha lá. Olha como é antigo. Esse é aquele flautista dos ratos, sabe? O cara que tocava flauta e traz... É verdade, tá te falando. O que que era? É um desenho, mas não é um filme. Não, isso é uma mitologia, isso é uma lenda. Mas a gente não sabe de alguma coisa assim. Teve também um cara que tocava saxofone e trazia dragão. Não precisou nem dizer quem ele trazia, né? Ah, eu sei. Olha o que você vai falar. Peraí, esse lugar só tem pizza que vocês estão parando aqui pra ver? É, amor, vou pra outro lugar. Ai, caramba, eu tava tão afim de comer pizza hoje. Você vai dormir, senhor. Consiga o quê? Bom, isso tem é tudo. Pizza, carne, frango. Você tá querendo o quê? Essa é a pizza, essa aí. Pô, olha a vista aqui, que legal. Tô achando barulho da cachoeira de onde a gente saiu. Ah, esse é o cão de... Isso não é mesmo. Sério? Ah, pior que é mesmo. Pô, mas não importa. Se eu não tivesse falar, todo mundo ia achar que era cachoeira, deu mole. Ah, é? Tava aqui conversando com o Breno, né? Nove. Eu acho caminhar nessas ruas mais legal do que o passeio que a gente fez agora. Ai, acho legal. Porque você passear, um passeio daquele de cachoeira e tudo... Pô, eu já subi perto da Gávea várias vezes no Rio de Janeiro. Muito melhor. O quê? Muito melhor, um pouquinho devagar. Pô, a pedra é alucinante o passeio, nossa. Só que isso aqui eu não costumo fazer. Uma arquitetura dessa aqui, tá vendo? Ok, encontramos um restaurante. Eu vou ao Santoro, eu nunca lembro. Andressa, eu gosto de ser um imã pra você, entende? Sei que você dá pra sentir esse calor que está em você. Você é uma bateria de calor. Entende? Aí o restaurante, como é aqui, é o visual do restaurante. Pelo menos um pouquinho, né? Um relato pessoal aqui pra vocês. Acabei de pedir uma massa, um macarrão com camarão. Chegou pra mim. Eu já tinha pedido isso em Veneza. E lá em Veneza tinha sido o macarrão mais gostoso que eu comi na minha vida. Esse que eu comi agora, tapare o duro. Galera, a massa na Itália é como falam mesmo. Ela é realmente gostosa. Muito, muito gostosa aqui. Breno, o que você achou do seu prato? Curtiu? Sim, gostei. Ah, Diana, gostou? Fava ótimo. Breno, Lucas, gostou do seu prato? Gostou, gostei bastante. Andressa? Também. O que você está achando, Andressa, da comida italiana até agora? Maravilhosa. Eu também estou achando maravilhosa. Eu não imaginei que seria tão gostosa assim. Pizza é boa também, a pizza. Pizza é boa? E explica aqui pra galera, Andressa. A gente antes de comer, a gente tem pedido sempre pizza com entrada. E assim, você tem que pedir a pizza com mussarela e não com a de búfalo, não é isso? Tem diferença. Não, eu pedi a marguerita. Ah, você pode pedir com mussarela com mussarela. É, porque eu perguntei pra ela, você tem pizza de queijo com mussarela? Ela falou assim, eu tenho a de mussarela e a de búfalo também, qual que você quer? Não. Escuta a palavra, tem diferença. É, porque a de búfalo vem pouco queijo e vem muita massa. Exatamente. Exatamente. Bom, enquanto a Andressa saiu do restaurante, foi ali numa farmácia, e vou mostrar pra vocês essa praça que eu acabei de parar aqui. Essa sim, é uma praça típica italiana. Não sei se é o que vocês veem nos outros vlogs, mas, meu irmão, mais italiano que isso aqui não tem. Isso não é pão turístico, né? Isso é a vida real. Eu acho que isso, inclusive, deve ter uma discussão, porque se perguntar pra vocês, o que que representa o Brasil? O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né? A Foz do Iguaçu, que são pontos lindos. Mas concorda que não é o cotidiano do brasileiro? O que representa o Brasil, meu irmão? Pô, é subúrbio, é trem, é metrô, é sendo a cidade, esse tipo de coisa, né? E geralmente não se mostra isso em vlogs, em pontos turísticos. O gringo não tem essa noção do que que vai realmente vivenciar, como ele experiencia a vida de um certo local. Por isso que a gente tava falando, né, eu e Breno, que o passeio que a gente faz descendo pela floresta, vendo cachoeira, não é uma coisa diferente. É, exatamente. Eu acho que é igual você ir numa cachoeira no Rio, entendeu? Ou no Brasil, que cachoeira no Brasil. É. Acho que é até melhor. Aqui é uma legal, você vê isso aqui que é diferente. Exato, o que eu tô falando, assim, por mais que isso aqui que vocês estão vendo seja algo próximo, bem parecido com o que a gente já viu no Brasil, né, mas é realmente a vida real de um italiano. Então a gente escuta os caras falando italiano, a gente entra no restaurante, come uma pizza italiana, a gente vê os caras na praça, vê como é que os caras se comunicam. Pô, é maneiro demais isso. Aliás, o desafio desse vídeo vai ser o seguinte, eu quero ver quem coloca aqui embaixo nos comentários o link do Google Maps onde eu tô nesse momento, ok? Aqui, ó, se liga. Ah, essa eu quero ver. Eu vou olhar os comentários também. Quem tem que colocar o ponto exato onde eu tô. Pô, galera, na boa, quero ver. Olha que bonito aqui na saída da praça, aqui, ó. Tem uma cruz ali em cima, né? Olha que belo. Lucas, você não combina com o óculos, você fica melhor sem óculos. Tira o óculos só pra ver a diferença agora. Porra, lá, outra parada, né? Continua com cara de emburrada, mas tá maneiro. Ó, vamos caminhar aqui na rua junto, ó. Vai escutando os manjares, vocês vão escutando junto comigo aqui, ó. Aqui. Estou indo. Opa. Opa, eu procuro calçado, eu vou. Andressa, não faça isso na frente das pessoas que estão me vendo. Pô, eles vão achar que eu tenho problema na visão. Escutou? Escutou? Impressionante, só tem italiano. Escutou? Escutou? Olha, tem um arco-íris. Você viu o arco-íris? Arco-íris? Cadê? Na direita. Na direita, onde? De cima do morro. De cima do morro, pra que lado? Me salvou a vida, obrigado, Andressa. Ali, ó. Onde? Vamos dar um zoom nele aí tudo. Ah, vai. Ó, se liga nessa arquitetura aqui, ó. Não é? É diferente, cara. Nossa, a cachoeira... Olha, olha aí o pião dando onde está a cachoeira, galera. Que belo. A gente mora ali todo dia com esse barulhinho. Chega um ponto, né, que é que vai querer se matar. Mas em certos momentos, vocês não olham e parece que a gente está no Brasil ainda, né? Acho até que se eu tivesse contratado uns atores falando italiano, passando por mim, pô, eu tirava onda falando que eu estou na Itália, hein? Aqui, ó, a gente entra no carro, se liga na... Eu sempre gosto de olhar pras construções. Vê se a Paranóia é minha ou é realmente uma arquitetura diferente da do Brasil. Dá um zoom, ó. Que belo. Pá! Ai, porra! Não! Calma, que isso? Que isso? O que faz isso? Eu vou falar que mais brincadeiras são... Não, mas a Andresa não estava dirigindo. Foi só o pá do normal. Pra Andresa ficar na tia. Galera, deixa eu consultar uma coisa pra vocês. Só... Só eu que estou... Que estou sentindo que eu estou inchando, cara. Porque, na boa, eu estou preocupado. Eu estou comendo bastante. É a massa italiana. Sim, sim, é velho. Mas você também está se sentindo um pouquinho mais ressuchudinha? Eu estou. Mas vai ter que malhar lá quando chegar nos Estados Unidos. O Breno não vou perguntar porque o Breno realmente está ficando mais inchado. Agora... Diário, está sentindo essa sensação do inchaço? Nossa, pra caramba. Lucas... E what about you, Lucas? Não. Ah, o que foi? Percebe que eu chamo o Lucas e ele... O que foi? Ele não sabe o que a gente está falando. Ele está escutando, mas ele não sabe o que a gente está escutando. Eu só estou muito preocupado de apresentar vídeo gordo, cara. Eu não posso. Porque muda a voz. Ai, Nerd Trucks. Não quero isso. Ok, a gente vai sair da cidade agora, ó. A gente sai da cidade e não paga pedágio. Mas a Andresa pega o ticketzinho aqui, ó. Ela pega o ticket. Ali, ó. Acabei de pegar. Pronto, ela pegou. E na próxima vez que ela entrar numa outra cidade, ela insere esse ticket e dá o valor na hora do percurso que ela fez. Se liga nesse pôr do sol aqui, ó. Pôr do sol na Toscana, é isso, Andresa? É, exatamente. Exatamente. Está bonito, hein, Andresa? Se liga na serra que a gente está passando aqui, galera. Olha isso. Atravessar essa serra e chegar lá na costa. Cara, olha o perrengue. Chegamos. A praia está logo aqui, tá? Estamos aqui já no hotel da gente. Não tem vaga. As ruas são super estreitas. E a Andresa viu. O cara falou que tinha vaga. Mas não sabemos como a gente vai parar. Vamos ver. Vamos ver. A gente é jovem. Você conseguiu isso? Está cheio. A gente deve estar em algum pote, né? É. Está cheio de garotada ali, né? Não precisa me bater pra me lembrar disso. Cara, está cheio de garotada. Todo lugar que a gente olha tem garotada passando aqui. É. Vamos levar? Andréa, esse hotel não me parece tão maneiro, não. Ai, eu não sei. Cara, eu estou com uma onda de... Eu vejo... Sabe, é... Como fala? Confi... Estou começando a achar que confiar em Booking.com. Essas coisas... É meio... É meio... Complicado. É. Porque eles fazem umas fotinhos maravilhosos. Só que eu também estou complicando casca grossa. A partir de agora eu vou começar a verificar a entrada onde para o carro. As malas. Porque conte como é que eu vou levar minhas malas daqui pro hotel. Cara, a gente só se quer. É aqui na entrada. Não é tão ruim, mas... É logo ali naquele... É aqui naquele mobilinho azul ali. E o cara não mandou ninguém pra ajudar a gente? Não. Bom, chegamos. Esse aqui é o saguão. Lucas está aqui. Ah, ajuda lá o pessoal, Lucas. Sua mãe pediu que eu ficasse aqui vigiando as malas. Não. Vigindo também. É. Não. Esqueceram da hierarquia, né? Às vezes eles esquecem. Ó, se liga. Quando a gente chegou, o Breno foi ali e falou, não vai ter ninguém pra ajudar a gente a pegar as malas. É um hotel, né? A gente pensa nisso. Aí o cara... Não. O que eu vou dizer? São só 20 metros. O que eu percebo aqui é que italiano não trata a gente como cliente, né? Trata a gente como pessoa. Do tipo... Como assim, cara? Você quer que eu ajude você a pegar 20 metros de mala? Pra que isso? É mentalidade diferente. Muito diferente do que a gente está acostumado. Bom, estamos voltando aqui agora no dia seguinte, ok? Esse aqui no dia seguinte. Dá uma olhadinha aqui como é que está. O dia lá fora. A gente vai lá fora agora dar um passeio no que vocês estão vendo aí. Espero que vocês estejam vendo. E... A gente está só aqui se despedindo desse dia. E vamos agora partir pro próximo vlog. Vocês vão ver já já chegando no canal. Andresa, o que você sentiu desse dia que foi ontem? Pra você e pra eles e agora? Ah... Foi a viagem que a gente fez mais longa, né? De carro. Foi a viagem mais longa de carro. Exatamente. Seis horas? Com curiosidade. Não. Não. Foi sete horas. Seis e quarenta e cinco. Se a gente fosse direto. Só que a gente não foi parando. Vamos para a praia agora. Lucas, está tudo bem atrás, Lucas? O quê? É... Então é isso aí, né? É. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Comenta, galera. Vocês querem que a gente faça o quê? Lança um desafio. Lança um desafio pro Lucas, que está ali. Lucas, aceita esse desafio? Não. Pede pra se inscrever, Andresa. Se inscrevam. Só isso? Não comentem, tem dicas sempre. Ah, tá. Valeu, galera. Uhul.